Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus Este será o tema do nosso terceiro congresso IAG em Cristalina E gostaria já de estender o convite a todos vocês Estivemos realizando o segundo congresso IAG em Cristalina no mês de julho E agora temos o privilégio de anunciar para vocês em primeira mão O terceiro congresso em Cristalina Com o tema Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus Nós sabemos que a preparação para a chuva seródia É um critério fundamental para estarmos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus Do dia 12 ao dia 16 de janeiro de 2020 Estaremos reunidos novamente em Cristalina para abordarmos este importante tema Qual estilo de vida o remanescente fiel deve adotar e praticar Afim de estarem preparados para encontrarem com o nosso Deus Nós estamos cogitando a possibilidade de trazer um palestrante de fora Eu ainda não vou anunciar o nome, porque eu preciso confirmar Mas é uma pessoa muito especial, uma pessoa já experiente no aspecto teológico de preparação para a crise final Então vai ser importantíssimo Vamos continuar servindo ainda excelente alimentação Tratando todos com muito carinho como tem sido a nossa prática Pois afinal é o nosso deleite e prazer recebê-los Vamos deixar aqui o telefone do Davison e da Célia Eles que são os responsáveis pelas inscrições E poderão estar tirando de vocês qualquer dúvida Então nós desde agora aguardamos a sua presença O tema vai ser extremamente importante Vocês não podem perder Então dia 12 a 16 de janeiro de 2020 Vocês podem ter um encontro conosco em Cristalina Ah, um detalhe importante As vagas são limitadas Então algumas pessoas que estiveram no último congresso Já praticamente ficaram com inscrição garantida Então as vagas são pouquíssimas São, se não me engano, 30 ou 35 vagas, algo assim Mas vocês podem tirar essas dúvidas com o Davison e com a Célia Então se for desejo de vocês virem participar Desta festa espiritual conosco Já façam a sua inscrição Tá bom? Deus abençoe E se vocês puderem também nos ajudem a fazer este vídeo circular Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus Será o nosso próximo tempo E aí Quem vai ficar lá? E aí Tá bom?